...nublado, chovia muito... Olha a pergunta que o principal âncora da rádio colombiana faz agora para o bombeiro. Existe algo misterioso em torno dessa criança que ajudou a guiá-los nesse resgate no meio da montanha? Não sei, algo misterioso não. Daí ele, mas vocês viram realmente essa criança, esse menino? Nós viram. As testemunhas dizem que havia uma criança... ...que ajudou os resgatistas, os homens do resgate, os socoristas... ...que falou, por aqui sim, por aqui não. Existe um mistério, uma magia em torno desse episódio.